Música Seja bem-vindo ao curso de liturgia para músicos É uma honra para mim poder estar aqui com vocês Professora de História da Arte na IFACnet Eu vou acompanhar vocês nesse módulo de teatro Técnica vocal Na aula de bom trabalho Eu sou professora de trabalho Música Nós aqui vamos ministrar pontos importantes Para favorecer o seu conhecimento E a sua formação litúrgica Olá, eu sou a Rosinha Orce Sou professora de graça do IFAC De violão Eu vou treinar da SPAC Aula de expressão corporal De flauta transversal De guitarra Primeira aula de canto belting contemporâneo Saúde vocal do FACnet Sou fonodióloga Sou pedagogo Sou educador musical Sou pianista Professor de piano E professor de teclado também Uma pesquisa no meu mestrado A respeito do corpo do ator Teoria musical Gravando aí 3, 2, 1 Eu quero acompanhar você muito bem Para que você desenvolva o seu talento O seu instrumento A serviço da igreja Mas tem mais, tem vida aqui dentro Tem história, tem sangue, suor, lágrima, tem cansaço São dois anos de produção que a gente teve que fazer Para gravar esse primeiro módulo Que já é muito completo Porque a FAC é isso É uma inspiração É uma inspiração do próprio Deus E por ser uma inspiração do próprio Deus É a graça dele que sustenta Todo esse trabalho de evangelização É uma inspiração do próprio Deus 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 É uma inspiração do próprio Deus